E vai e volta. Isso você não esperava em 2020. E vai e volta. Isso você esperava muito. Vem aí a Red Friday Americanas. E pra esquentar, todo dia no app Americanas tem uma oferta com até 50% de dinheiro de volta pra você. O dinheiro... Vai! Mais parte dele... Volta! Agora sim, né? Aproveite. Americanas vai! Aestra K. Paraなる 거цев.